Eu tentando te evitar, com você não sai daqui Eu tentando esquecer tudo que ao seu lado vive Eu tentando não sofrer, você não vai ganhar Eu tentando entender, por qual razão eu tive que ir Para não ter o meu pensar e assimilar o que for Para não ter o meu pensar e assimilar o que for Nossas amizades são as mesmas, sempre no mesmo lugar Para não ter o meu pensar Se lembrar que é exigir o seu olhar, mas a situação eu não posso aceitar Eu quero mais e mais do que você quer, dá pra mim Cada dia mais e mais assim chegamos ao fim Sempre o seu problema, você sabe os meus Estou vivendo contra a vontade de Deus Eu quero mais e mais do que guardar um bom caminho Sempre a minha metade de você Prefiro o nosso fim Prefiro o nosso fim Prefiro o nosso fim Eu tentando não sofrer, você não vai ganhar Eu tentando entender, por qual razão eu tive que ir Para não ter o meu pensar e assimilar o que for Para dar um tempo, por favor Para dar um tempo, por favor Vamos nessa missa de suas vezes Fazendo um novo mesmo lugar Para dar um tempo perfeita Você me dá intenção olhar Mas a situação eu não posso aceitar Eu quero mais e mais do que você derra pra mim Cada dia é mais e mais e menos chegando ao fim São problemas, você sabe o que você sabe Esperando a vontade de Deus Eu quero mais e mais, mais, mais Metade e mais, mais, mais Eu quero mais e mais Eu quero mais Mais, 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 mais Eu quero mais e mais Eu quero mais e mais Metade e mais E mais, mais A gente, mais, mais Mais, mais Mais Vamos estregar Foi?